Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim ajudar vocês na questão de separação de pedido para o joelho. Como é que faz para enviar? O que eu preciso ter para enviar um pedido? Como é que eu faço essa separação? Como é que eu faço essa questão? E eu vim falar para vocês um pouquinho do que eu faço na hora de separar um pedido para o enjoelho. Tá, eu vou precisar investir dinheiro para isso, Jéssica? Talvez. Por quê? Porque eu acho bem, eu considero muito importante você ter pelo menos duas opções de caixa, de tamanho de caixa. Talvez uma opção menor. Eu vou mostrar assim, gente. Hoje eu tenho duas opções de caixa e eu também tenho essa opção aqui de envelope, que é com plástico bolha dentro para o caso de enviar coisas menores. Tudo isso você pode comprar no mercado livre por um preço bem acessível. Então, no fim, não vai ser um custo super alto e você vai ter opções de envio até para facilitar o seu trabalho. Eu trabalho com duas opções de caixa, uma menorzinha e uma maiorzinha. Essas caixas, elas vêm desmontadas, você monta na hora para fazer o envio. Além disso, eu também comprei um rolo de plástico bolha, porque eu acho que é bem importante até para proteger o seu produto, para ele não balançar muito dentro da embalagem. Então, eu acabei comprando isso, mas foi algo que eu comprei com o tempo também. Eu tinha só uma opção de caixa, que era uma caixa menor. Uma dica importante, às vezes você recebe muitas coisas pelo correio. Tenta guardar as caixas que você recebe. A minha casa acaba sendo uma bagunça. Por quê? Porque eu guardo tudo o que eu recebo. Porque às vezes, ah, eu vou enviar algo que não vai caber nem na caixa, não vai couber, não vai caber, como é que fala? Não sei, gente. Vocês entenderam, né? Não vai ter espaço nem na minha caixa menor, nem na minha caixa maiorzinha. Então, eu posso tentar enviar em uma caixa que eu tenha em casa. Por exemplo, essa daqui era de uma wallbox. Então, às vezes, eu posso utilizar caixas que eu já tenha em casa para fazer os envios. E para começar, eu acho super justo você usar o que você já tem, para não precisar ainda ter investimentos com relação a isso. E com o tempo, você vai comprando o que você precisa. Foi assim que eu fiz, gente. E hoje eu tenho também o rolo de papel bolha. E eu também tenho papel bolha, não, plástico bolha. E tenho também papel pardo. Por quê? Porque produtos muito maiores. Vamos dizer, ah, eu vendi cinco peças. Não vai ter espaço em nenhuma caixa que eu já tenha em casa. Você pode embalar no plástico bolha e embalar com papel pardo. Também é uma opção. Então, é interessante você ter mais opções para enviar. Eu trabalho com, como eu falei para vocês, eu trabalho com duas opções que eu comprei no Mercado Livre, com essa opção de envelope para algo muito menor. E eu deixo também tudo que eu recebo pelo correio, eu deixo todas as caixas jogadas. Eu tenho um quartinho da bagunça para essas coisas. Algo muito importante é você ter esse material de apoio, que é também, por exemplo, deixa eu pegar aqui, fitas, né, gente? Você precisa ter fitas para poder embalar os seus produtos. Você vai ter que colocar na caixa, passar a fita, deixar bem embaladinho. E essa questão de embalagem é muito importante que você faça e deixe realmente bem embalado para que o cliente não receba o produto daquela forma, né? Tudo jogado. Porque vocês sabem como é. O correio acaba jogando as nossas mercadorias como se fosse qualquer coisa, né? Então, gente, falei que eu peguei só essa caixa e o resto caiu tudo agora, nesse exato momento. Mas falei que eu tenho meu quartinho da bagunça, né? Mas é muito importante a gente pensar nessa questão de envio justamente para que o cliente receba de uma forma que ele veja Ah, legal, ela embalou tudo de forma eficaz, né? De forma... Nossa, eu estou muito chica. Ela embalou tudo manual, com carinho e tal. Então, isso é muito importante. Você pode, por exemplo, na hora de separar o seu pedido, fazer algo especial para o seu cliente para que ele se sinta único. E eu te garanto que vai ter gente que vai comprar novamente. Já aconteceu muito comigo. Por quê? Porque eu tenho uma cartinha, eu faço uma cartinha e escrevo agradecendo pela compra. Além disso, eu passo um pouquinho de perfume para que na hora que o cliente abra a caixa sinta esse cheirinho gostoso. Então, são formas que você tem de atrair os clientes para você. E não pense que ele só vai comprar uma única vez. Não, porque pode acontecer de lá no futuro ele pensar eu precisava comprar tal coisa e a Jéssica tem. E ela me enviou tudo com tanto carinho, por que não comprar dela novamente, né? Então, são coisas que os clientes acabam memorizando, acabam guardando. Quando a gente tenta fazer tudo com o máximo de amor possível, com o máximo de carinho possível, o cliente sente isso e tenha certeza, ok? Então, além disso, também eu quero falar para você sobre a etiqueta e a declaração de conteúdo, que é muito importante. Hoje, o Enjoei é muito prático por isso também, porque você só vai lá, imprime tudo certinho, preenche o que tem que preencher e pronto. Então, a etiqueta do Enjoei já vai estar pronta. Você só precisa recortar e colar na caixa, né? Então, tome cuidado para quando for colar, não deixar que a fita dobre por cima do código de barras ou qualquer outra coisa, ou que fique ilegível, por exemplo, porque senão, quando for passar lá no correio, o correio não vai conseguir ler, então pode trazer problema na postagem do seu produto, tá? Então, tenta imprimir e colar da forma mais, assim, legível ou possível. Tome cuidado com essa questão. Além disso, já faz um tempo, o correio precisa enviar junto, você precisa enviar junto com a sua mercadoria uma declaração de conteúdo, que é como se fosse um seguro para a sua mercadoria. Então, o Enjoei já fornece essa declaração de conteúdo, você vai imprimir junto, e se faltar alguma parte ali para preencher, eu preencho o manual mesmo, tá? Então, toda vez eu vou lá, preencho o que falta, e você vai colar também no seu... na sua mercadoria. Eu sempre pego esses plásticozinhos aqui, ó, e dobro e colo, assim, na caixa e passo a fita. Então, é bem importante sempre ter a declaração de conteúdo também. Além disso, o quanto antes você levar a sua mercadoria para o correio, antes você vai receber por essa mercadoria. Porque, querendo ou não, antes o cliente vai receber. Então, adianta muito o processo. Eu sempre tento fazer de um dia para o outro. Ah, hoje um cliente comprou, amanhã eu já vou separar. Se for possível, amanhã eu já levo no correio, e se não, eu levo na quarta. Mas, assim, ó, é bem importante você tentar fazer isso o quanto antes, até para o cliente pensar, ah, olha só, ela já separou e tal, para fazer aquele grauzinho com o seu cliente, sabe? Então, são alguns cuidados que é importante na hora de enviar as suas mercadorias pelo enjoei. Enfim, gente, eu tentei explicar bem por cima, né? Como é que eu faço, o que é interessante. Mas, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, basta deixar nos comentários que eu gravo um vídeo futuro falando sobre isso novamente, ok? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau!